Terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença do deputado Roberto Andrade, deputado Beatriz Serqueira, deputado Ione Pinheiro e deputado Sargento Rodrigues. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da arte da reunião anterior. O senhor considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta, recebeu discutido e votar proposições da comissão. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoridade do prato Roberto Andrade. Requer nos termos regimentais que seja retirado de pauta o PLC 20 de 2019. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas e as senhoras deputadas com a própria maneiras como se encontram. Aprovado. Presidente. Retirou o que de pauta, presidente? PLC 20. Ah, ok. Requerimento também de autoria do deputado Roberto Andrade, que requer nos termos regimentais a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os PLs 21 e 29 de 2020, 5.021 de 2018, 3.042 de 2021, e o PLC 70 de 2021, sejam apreciados em primeiro lugar na seguinte ordem. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, as senhoras deputadas com a própria maneiras como se encontram. Aprovado. Projeto, primeira fase, discussão e votação de parecer sobre posição sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.129 de 2020, em primeiro turno, dispõe sobre a proibição de homenagens por meio da utilização da expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro ou pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Autores, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Leninha, deputada André de Jesus, relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, esse projeto passou pela CCJ, depois pela Comissão de Direitos Humanos, e o meu parecer é pela rejeição, rejeição não, pela inclusão do projeto aprovado, da forma que foi aprovado pela CCJ, com a inclusão de uma emenda apresentada na CCJ, que foi excluída na Comissão de Direito Humano e aqui na Comissão de Administração Público, nós estamos incluindo novamente essa emenda aqui no meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, aos colegas parlamentares. Presidente, eu peço vistas para que eu possa ter conhecimento do parecer do colega e possa também dialogar com as minhas colegas parlamentares, Ana Paula Siqueira, Leninha e Andréa de Jesus, que são autoras do projeto e do mesmo bloco parlamentar que eu as represento aqui na Comissão de Administração Pública. é regimental vista concedida. Projeto de Lei nº 5.021, de 2018, no primeiro turno, dispõe sobre prazos e procedimentos para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz e MG, realize intervenções em vias públicas. Autor, deputado Isauro Carlais. Em reunião anterior, foi concedida a viso do parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 2, deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado Roberto Andrade. A matéria continua em discussão. No transcorrer à discussão, foi apresentada uma emenda de nº 5.021, de 2018, de autoria da senhora deputada Ione Pinheiro. Acrescente-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo único. Abre aspas, parágrafo único. O prestador de serviços públicos a que se refere o CAPT terá o prazo máximo de 12 horas a partir da solicitação realizada pelo usuário para o início do atendimento sob pena de multa na forma prevista no Código de Defesa do Consumidor. Fecha aspas. Para discutir, presidente. Só um minuto, senhor. Deputada. Consiga a palavra para discutir, deputada Ione Pinheiro. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, nós apresentamos essa emenda em virtude do péssimo atendimento que a Copasa tem atendido aos usuários. Infelizmente, a demora é muito grande. Hoje nós estamos vendo a Copasa simplesmente cobrando preços absurdos, mas pouquíssimo atendimento ao cidadão. Então, eu acho que está na hora da Copasa também cumprir as suas obrigações com os municípios. O cidadão hoje entra em contato com a Copasa, solicita o serviço e nada. Passa dias e dias. E como esse projeto se refere a só reparar após o serviço feito, então nós entramos com essa emenda para que o cidadão seja atendido imediatamente, sendo um período no máximo de 12 horas. Nós não podemos deixar isso acontecendo. É uma falta de respeito muito grande que a Copasa tem feito com o cidadão. Obrigada, presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade, relator da matéria. Presidente, em função da emenda do deputado Ione Pinheiro, eu vou retirar o meu parecer anterior e apreciar a própria deputada Ione Pinheiro e com a consultoria da casa a pertinência da emenda dela para a gente apresentar ou não um novo parecer. Ok, deputado. O projeto de lei 3042-2021, em primeiro turno, dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Autor, deputado Raul Belen, relator, deputado Roberto Andrade, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei e análise dispõe em síntese sobre o uso de assinaturas eletrônicas e interações entre entes públicos e atos de pessoas jurídicas e físicas praticadas com a administração pública direta e indireta, autarquias, fundações e entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. Ao analisar os aspectos jurídicos e constitucionais de proposição, a Comissão de Constituição entendeu que não há invasão de competência privativa da União para a legislação sobre informática. A medida, constando a proposição, é meritória e oportuna na medida que garante o cidadão a maior transparência e agilidade em suas relações com o Estado. A certificação digital, além de conferir maior segurança ao usuário da internet, e os refúgios de serviços diversos, é um importante passo rumo à desmaterialização de processos antes realizados somente em papel, e que atende ao interesse público, além de ao encontro do princípio da eficácia administrativa. Informamos que recorremos a sugestão da emenda, deputado João Margarantes, para autorizar a utilização de cartas simples e meios eletrônicos para acompanhado o disposto do artigo 43, parágrafo seguinte, da Lei Federal nº 8.078, 1º de setembro de 1990, do meio de substituto nº 2, a seguir em redigir. Em fase do exposto, pela aprovação do projeto de lei nº 3.042, de 2021, na forma do substituto de número 1, a seguir em apresentado. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Durante a discussão, foi apresentada emenda de minha autoria, que deixe de receber, uma vez que a mesma já foi contemplada no substitutivo. Em discussão, o parecer. Não há vindo que quer discutir em certa discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que votam, como parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar nº 70, no primeiro turno, altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais para dispor sobre as promoções e progressões dos servidores estaduais. É de autoria, deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, nós vamos baixar a inteligência essa matéria. Não entendi. Nós vamos baixar a inteligência. Ah, requerimento. Requerimento ou baixar a inteligência. Em votação, requerimento do deputado Roberto Andrade. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de saber o conteúdo da diligência que o deputado quer solicitar, a quem e quais as informações. A Secretaria do Estado de Planejamento, para que informe sobre o impacto financeiro e orçamentário da medida considerada de servidores públicos estaduais, se vise militar e se manifeste uma alteração proposta do processo de operacionalização das promoções e progressões desses servidores, bem como a fixação de prazo para pagamento das férias-prêmio convertida em espécie desses servidores e a previsão de atualização do valor com júri e correção monetária até a dada do efetivo pagamento. Deputado, eu queria um esclarecimento, presidente. Qual é o prazo regimental para que o órgão responda e o projeto volte à pauta? Cinco dias. Cinco dias. Cinco dias. Então, nós temos condições de, na próxima reunião, que esse projeto volte para a pauta. Deputada, na próxima semana nós não teremos reunião por conta do feriado de terça-feira. Eu estou fazendo questionamento, presidente, eu vou explicar. Se nós formos aguardar a vontade de Deus para que esse pedido de diligência seja respondido, vai constituir, na verdade, um mecanismo para impedir a continuidade de um dos poucos projetos de lei que passaram por essa comissão que buscam complementar, fazer alguma reparação ou alguma correção necessária em relação à vida dos servidores públicos. Eu tenho um projeto de lei que está aqui, nesta comissão, que é de contra-cheque, gente. Eu propus, vejam bem, professoras aposentadas são vítimas, são vítimas de desconto nos seus proventos, sem conhecimento. Conheço várias professoras que isso aconteceu. Quando eu iniciei o mandato parlamentar, eu apresentei um projeto de lei para que os servidores, no geral, aposentados, tivessem o direito de solicitar o seu contra-cheque físico para que pudessem acompanhar a sua vida de proventos depois da aposentadoria. Quando o projeto chegou aqui na comissão, foi solicitada a diligência que prontamente todos nós aprovamos e o governo não responde. Eu vou passar quatro anos sem conseguir aprovar um projeto de lei que garante a aposentada o direito de ter o contra-cheque para que ela possa acompanhar o seu provento depois de aposentada. Então, se o governo está usando esse artifício de não responder as coisas, eu acho que nós precisamos fazer um debate político aqui se nós vamos aguardar a vontade dos deuses da cidade administrativa ou se vai ter um prazo real, regimental, para que a resposta venha e o projeto volte à pauta. Porque o projeto de lei complementar número 70, ele surge diante de uma demanda específica em relação à promoção e progressão na educação. As pessoas já têm o direito, já têm a legislação que garante, só que mesmo com a legislação que garante quando as progressões devem ser concedidas, quais condições, termos, critérios, quando as promoções devem ser concedidas, critérios, condições, mesmo com uma legislação robusta garantindo o direito, o governo não cumpre. O governo retém progressões da educação de forma vergonhosa, retém publicações de promoções de forma vergonhosa, e aí a gente é obrigado, no caso, o projeto de lei complementar de autoria do deputado Cristiano Silveira, a gente se vê obrigado a fazer proposições para amarrar, para garantir aquilo que é o óbvio, que já deveria estar sendo respeitado pelo governo do Estado. No meu caso, eu apresentei duas emendas. Nós fizemos aqui o debate na Comissão de Administração Pública sobre pagamentos de férias pré. No dia, o governo teve uma postura vergonhosa de não apresentar nada. Ele veio no estilo, devo, não nego, pago, quando for possível. Nós queríamos só cronograma. Nós não estamos nas lojas Zema. Nós estamos na administração pública. E as pessoas que têm direito represado, 2013, 12, século passado, elas têm o direito de saber qual é o cronograma e os critérios objetivos para o pagamento. Nós pedimos isso. O governo do Estado não teve a dignidade de tornar essa informação pública. E aí está fazendo um procedimento de pagamento de férias-prêmio sem a devida atualização. As pessoas estão recebendo suas férias-prêmio completamente desatualizadas, como se estivessem em 2013, como se estivessem em 2012. Aí, qual é a nossa função? É apresentar uma emenda e eu compartilhei com a comissão que eu faria isso. Quando a gente não tem resposta, vou fazer emenda em todos os projetos de lei, porque os meus estão completamente obstruídos pela base do governo na primeira comissão. Porque esses projetos posteriores ao que eu apresentei sobre férias-prêmio já tramitaram na CCJ. O projeto que eu apresentei exclusivo sobre férias-prêmio está sendo obstruído pela base do governo na CCJ. Não tem problema. É legítimo cada deputado atuar dentro do seu ponto de vista. Apresentei a emenda para corrigir um absurdo. O governo está pagando férias-prêmio completamente desatualizado. As pessoas têm o direito de receber corretamente. E para a pessoa receber metade do que ela teria direito, ela não pode sequer reclamar seu direito judicialmente. Porque quem hoje reclamou seu direito judicialmente vai ter que fazer um acordo com o Estado, abrir mão da sua ação, para poder receber dentro do cronograma que só o governo sabe, porque ele não divulga as informações. Essa emenda eu apresentei. A outra emenda que eu apresentei, tem que ter prazo. Porque se tivesse prazo, desde sempre, todos os governos, todos os governos tinham respeitado. A professora aposentou, seis meses tem que honrar os compromissos. Porque não pode a professora aposentar, morrer, e depois os seus herdeiros discutirem o direito de receber as férias-prêmio dela, que ela morreu, sem saber quando ela receberia. Então é prazo. É prazo. Qual é o problema de ter prazo? São as duas emendas. Então, por isso, deputado Roberto Andrade, se for cumprir o regimento, eu voto a favor do seu requerimento, do seu pedido de diligência. Agora, se for para o governo engavetar esse pedido de diligência e, consequentemente, o projeto não retornar à pauta, aí só me desculpe, mas eu não votarei favorável. Porque o governo não pode usar as solicitações que a Assembleia faz como subterfúgio de impedir a continuidade da tramitação no projeto. Os problemas são graves. A gente diz aqui, parece que a gente fala sozinha, tem dois anos que as professoras não têm publicação de aposentadoria. Eu vou apresentar autoemenda em algum projeto daqui a pouco. As professoras não aposentam. As pessoas não aposentam. Elas não têm a publicação da aposentadoria, gente. Você quer direito mais básico do que o direito de ter a publicação da sua aposentadoria? O governo não faz. Não faz, não justifica, não conversa, não explica, não tem cronograma, faz de acordo com a sua vontade. E aí, antes que alguém comece a dizer, mas ele vai pagar férias-prêmio, eu vou finalizar. Ele vai pagar férias-prêmio, ele está pagando em dia, mas quer regime de recuperação fiscal. Então, o que ele está dando? Ele está tirando cinco vezes mais. Então, assim, custa a ter um projeto em relação à vida dos servidores aqui. Então, o projeto que vem aqui, deputado João Magalhães, ele tem um comportamento republicano, não fica projeto parado na pauta, vem tudo para a pauta, a gente discute, enfrenta os projetos, enfrenta o que tiver que debater. Então, o meu pedido, presidente, é a vossa excelência, talvez, que o governo não seja exitoso em impedir a tramitação desse projeto aqui, não respondendo o pedido de diligência do deputado. Então, conforme forem as respostas, eu voto a favor, eu vou votar contrário ao seu pedido de diligência, diz que o senhor tem o direito, como relator, é o valor de ter mais informações. Mas o seu direito de ter mais informações não pode ser usado pelo governo para impedir as poucas questões que tramitam em defesa dos servidores públicos aqui na administração pública. Custa chegar. Quando chega, eu acho que é o nosso dever, de todos nós, dar celeridade para que os servidores tenham seus direitos respeitados. Deputado, pela ordem, só uma parte. Em primeiro lugar, eu não posso falar pela secretaria, o que eu posso fazer, é fazer uma ligação para a secretária Luísa Barreto e pedir nela serenidade. Mas o mais importante disso, deputada Beatriz, independente da resposta ou não desse requerimento, o projeto pode votar a favor. Ele não fica necessariamente atrelado a esse pedido de diligência, pode ser ou não aprovado, o meu parecer pode ser favorável ou não, mas essa resposta desse requerimento não impede desse projeto ser votado a favor. Só para deixar claro que é importante, para o meu parecer, essa resposta do requerimento, mas ele pode, a qualquer momento, se colocar de novo à ponta, independentemente da resposta da secretaria. O que eu posso me comprometer é fazer uma ligação para a secretária Luísa Barreto, mesmo porque seria importante para mim, para o meu parecer. Não vim nessa resposta fatalmente o meu parecer. Eu não vou ter segurança para esse parecer. Nós vamos aguardar até a semana seguinte ao feriado. Se as informações não chegarem, a gente volta para a reunião seguinte, para a última reunião do mês. Em votação, retornamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Raul Belen. Falar aqui à deputada Beatriz que o governo se compromete em estar respondendo, viu, deputado, dentro do prazo, a sua diligência. Tá bom? Muito obrigado. Em votação, o requerimento de diligência do deputado Roberto Andrade. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo permaneço como se encontra. Eu voto contrário, viu, presidente? Para encaminhar, eu também voto contrário ao requerimento. Com voto contrário da deputada Ione Pinheiro. Contra-chefe. Vajar de lei 1321-2019, primeiro turno, autoriza o poder, desculpe. Projeto de lei 2991-2015, no primeiro turno. Presidente, pela ordem. Tem bastante para lá pela ordem. Eu gostaria, nós temos, inclusive, quórum, eu vou pedir a inversão de pauta para botar os projetos que eu sou relator. Eu tenho uma viagem agora, mas como a minha ausência aqui não vai, nós não vamos ter problema de cor, eu vou pedir ao presidente e aos demais colegas para me retirar que eu tenho. Ok, deputado, boa viagem. Projeto de lei 2991-2015, no primeiro turno, autoriza, acompanha o desenvolvimento da comunidade de Minas Gerais com o DEMIG a doar à Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Afaete, FUMES, os terrenos que menciona. Autor, deputado, Graio Confranco, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1321-2019, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Rio Par de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado, Arlen Santiago, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Arlen Santiago, projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Rio Par de Minas o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seu artigo primeiro, projeto de lei 1321-2019, autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e Dênia doar ao município de Rio Par de Minas um imóvel com área de 20 mil metros quadrados situados naquele município. registrado no cartório da comarca de Rio Pardo de Minas destinando ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. Nos artigos seguintes, a proposição determina que o bem reverterá o patrimônio do IDN se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. A autorização perderá efeito se fim do mesmo prazo o município não houver registrado a transferência do domínio do imóvel. O município deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove o cumprimento da destinação estabelecida. Sua análise da Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência de domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira que dispõe sobre estações e contratos administrativos que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta fundações e autarquias. O fim concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1. Ressaltamos que o prefeito de Rio Par de Minas relatou ter interesse na transição do bem a fim de destiná-lo ao funcionamento da Prefeitura a construção de uma escola municipal e a regularização da propriedade das áreas possuídas de boa fé por particulares. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 3 de 2019 do IDN em que autoriza em que se manifesta favoravelmente a doação pretendida uma vez que não tem projetos para utilização da área. Cabe observar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao imóvel e a previsão de sua reversão. concluímos portanto que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez em que a finalidade acerdada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1321 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado Raul Belen em discussão parecer não há oradores escritos encerra-se a discussão em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer foi aprovado projeto de lei 2233 2020 no primeiro turno regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos em contratos continuados administração direta e indireta inclusive empresas públicas e sociedade e economia mista do estado autora deputada Laura Serrano relator deputado Raul Belen a quem concedo a palavra para proferir o parecer sim senhor presidente a proposição em epígrafe de autoria da deputada Laura Serrano regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos continuados da administração direta e indireta inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista do estado a proposição em exame pretende disciplinar a utilização de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos continuados da administração pública do estado de Minas Gerais na justificação a autora destaca a instituição dos chamados dispute boards no âmbito da administração pública ressaltando as preocupações contemporâneas relativas a segurança e eficiência na aplicação do direito público a secretaria de estado de planejamento e gestão manifestou-se favoravelmente a proposição a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade que detém destacadas competências na matéria conforme o artigo 37 da lei 23.304 de 2019 também manifestou opinião positiva em relação à iniciativa de fomento às formas de solução consensual e extrajudicial de divergências decorrentes de contratos administrativos especialmente de concessões entretanto apontou questões que demandariam maiores esclarecimentos em nova análise contudo opinou pela promoção de alterações no texto da proposição a título de aperfeiçoamento desta da nossa parte entendemos que é valorosa a iniciativa parlamentar em exame bem como que são pertinentes as observações e contribuições apresentadas pelo poder executivo em passe do exposto somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 2233 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado presidente eu gostaria de saber se os membros da comissão gostaria que eu lesse o substitutivo não é necessário deputado estou vendo que ele é bem longo se alguma senhora deputada ou seu deputado desejar que possa solicitar vista ok então esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado roberlin em discussão o parecer para discutir presidente tem vossa excelência a palavra para discutir peço vistas regimental vista concedido os projetos de lei 2814 2836 2992 de 2021 ambos de autoridade Raul Belen e sobre a minha relatoria solicito o prazo regimental uma vez que os pareceres passam por ajuste de autoridade de autoridade ele está arquindo segunda fase que são votação de proposições que dispensa apreciação do plenário requerimento 2819 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para conferir ao senhor Flávio Dino governador do estado do Maranhão o título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais autor deputado Celinho Cintrocel em votação requerimento para as senhoras deputadas e as senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado presidente sim sou contra a votação com voto contrário deputado Flávio Dino Rodrigues sou contra também também com voto contrário deputada Ione em voto contra presidente então o requerimento foi rejeitado requerimento 4.982 de 2020 turno único requer ser encaminhado ao governador do estado pedi providências para conferir ao senhor Álvaro Dias senador da república o título cidadão honorário do estado de Minas Gerais autor deputado Zé Reis em votação requerimento as senhoras deputadas e as senhoras deputadas com a própria maneira para discutir presidente tem vossa excelência a palavra para discutir ah não pode encaminhar para encaminhar a votação tem vossa excelência a palavra eu compreendo as razões dos colegas parlamentares quando trazem a comissão pedidos para reconhecimento determinadas lideranças autoridades concedendo a ele cidadania honorária do estado essa questão já foi objeto de muitos debates aqui na comissão de administração pública porque nós chegamos inclusive a não compreender porque determinadas solicitações de cidadania honorária estavam sendo pedidas as pessoas as autoridades lideranças elas devem sejar em algum comportamento de liderança para justificar o pedido de cidadania honorária eu confesso para vossa excelência e geralmente os debates sobre esse assunto salvo exceções são republicanos então eu não consegui compreender porque o deputado o governador do estado do Maranhão Flávio Dino sem nenhum debate ou argumento ou discussão ele foi negada a cidadania honorária é da mesma é um governador do estado tem desempenhado um papel importante eu acompanho as pautas relacionadas a educação do desenvolvimento da evolução e das condições em que o Maranhão se encontrava como se encontra e o comportamento inclusive do governador do Maranhão no momento que nós estamos vivendo de rupturas democráticas de ataque a democracia aos órgãos constituídos enfim ele tem se posicionado e o seu posicionamento fortalece a democracia ou a defesa da democracia num momento tão difícil para o país o senador Álvaro Dias a quem está sendo solicitada a cidadania honorária do estado eu gostaria de ver o argumento para que nós pudéssemos conceder a cidadania honorária a um senador da república que no que refere a minha vida enquanto daqueles que eu represento enquanto classe trabalhadora não me recordo do deputado do senador ter tido posicionamentos favoráveis no exercício das suas atividades no senado de acordo com o proponente o senador é um historiador professor e exerce atualmente o cargo de senador da república apresentando do estado do paraná está no quarto mandato reeleito em 2014 com quase 80% dos votos é o atual líder do podemos foi vereador deputado estadual deputado federal governador do paraná apontado pelo data folha como o melhor governador do estado do brasil indicado pelo diap nos últimos anos como um dos mais influentes parlamentares do país também foi escolhido por meio de votação realizado pelo site congresso em foco o melhor senador do país em 2016 senador álvaro dias licenciado em história em julho de 2007 recebeu em san diego na califórnia o diploma de doutor honores causa em administração governamental parabéns ao senador álvaro dias pela sua pelo título honores causa mas eu não consegui achar aqui na justificativa do requerimento do deputado que isso tem a ver com minas gerais como não encontrei aquilo que o ligasse ou a agenda nacional fortalecesse os interesses republicanos do estado a sua atuação que dissesse respeito a minas gerais eu vou encaminhar ao contrário eu pensei que nós já tínhamos superado essa etapa de cidadanias honorárias nas condições que nós estávamos discutindo aqui há um tempo voltaram os pedidos então eu vou manter a minha coerência de identificar na cidadania honorária que está sendo concedida qual é a relevância para minas gerais ou qual é a relevância no cenário nacional porque às vezes tem isso você tem lideranças que tem um destacado uma destacada atuação no cenário nacional que justifica um reconhecimento por parte de minas gerais dessa sua liderança e dessa sua atuação em determinada área não precisa ser só no congresso nacional mas por sua destacada atuação merece os mineiros e das mineiras este reconhecimento como não encontrei nenhuma nenhuma desses requisitos que é o que tem balizado a minha atuação e a minha votação aqui na comissão de administração pública eu estou encaminhando o contrário a concessão da cidadania honorária ao senador do Paraná vamos votar o requerimento em votação requerimento 4.932 de 2020 de autoria deputada José Reis em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram voto contra presidente com voto contrário deputada Beatriz serqueira deputado sargento Rodrigues deputado robelém presidente tudo bem sua palavra um momento por favor presidente eu vou votar como a deputada Beatriz falou eu realmente Beatriz eu acho que tem que ter feito alguma coisa para Minas Gerais para justificar um título desse e o que eu senti aqui que você está falando do senador Álvaro que eu senti aqui nele que ele propôs o fim do foro privilegiado é autor da proposta de emenda para legitimar a prisão após condenação em segunda instância redução do número de deputados e senadores fim do voto obrigatório no Brasil então são coisas que eu acho que é assim que afeta a nossa vida a vida dos mineiros de todos os brasileiros por isso que eu quero justificar aqui a minha votação votou sim favorável ele sim contrário propostas dele favorável por três votos a um o requerimento foi rejeitado pode ser quatro a um também voto contra eu sempre defendi que a gente aprovasse esses essas essas pedido de providência desde que o requerido tivesse algum serviço prestado a Minas Gerais e a época causou aqui uma acalorada discussão quando veio a baila um requerimento do nosso querido amigo Gustavo Correia para que nós concedêssemos essa honraria ao governador de São Paulo João Dória o requerimento foi rejeitado e nós defendemos desde o início que qualquer pessoa para habilitar receber uma honraria deveria ter um serviço prestado a Minas Gerais o que não aconteceu então eu vou na mesma linha da maioria mas eu quero antes porém da ciência a casa que em 2019 nós fizemos uma alteração na construção do estado que foi emenda condicional 103 que ela conferiu à mesa da Assembleia também a concessão de honraria quando alguma senhora deputada ou seu deputado desejar não precisa mais solicitar o governador pode fazer o requerimento à mesa da Assembleia pela ordem presidente em vossa excelência a palavra hoje eu estou com a memória muito muito em dia exatamente eu passo por esse problema a comissão de educação ciência e tecnologia aprovou o título de cidadão honorário pós-morte ao professor educador Paulo Freire e está na gaveta do governador o governador teve um comportamento completamente ideológico ao conceder várias cidadanias honorárias que foram aprovadas posteriores a que nós aprovamos na comissão que era anterior a essa a essa emenda mas a do Paulo Freire está lá na gaveta do governador mas nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa superado inclusive o prazo regimental de recurso ao qual todas as nossas votações aqui estão submetidas de recurso ao plenário quem sabe depois dessa 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 memória que a gente está trazendo aqui as coisas ficam menos engavetadas obrigado obrigado deputada presidente tem vossa excelência a palavra só para lembrar a deputada nós estávamos aqui também na época ela nos revotou favoravelmente vossa excelência votou eu também fui tive aprovado nessa comissão um título cidadão honorário a minha pessoa e até hoje né então e olha que eu sou membro do parlamento estou aqui presente acompanhando todos os os dias né aqui o parlamento com o meu trabalho também não não fui agraciado né quem sabe mas o deputado o presidente lembrou muito bem a iniciativa do deputado Bruno Engler uma proposta de emenda constitucional deu também a assembleia legislativa de Minas Gerais o poder de poder conceder nós somos legisladores foi brilhante iniciativa se eu sou legislador para aprovar uma proposta de emenda constitucional para todo cidadão cumprir porque eu não posso enquanto assembleia também propor um título cidadão honorário né então isso nós já superamos os requerimentos é que foram mal direcionados viu presidente os requerimentos foram mal direcionados não não se tratava de pedir ao governador bom que a assessoria fique mais atento é isso presidente obrigado deputado requerimento 5575 2020 turno único requer seja encaminhado ao conselho nacional de justiça CNJ pedido de providências para que seja verificada a legalidade dos pagamentos efetuados aos magistrados do tribunal de justiça militar do estado de minhas gerais que em sua maioria em janeiro de 2020 receberam rendimentos líquidos muito acima do teto constitucional previsto no artigo 37 inciso 11 da constituição federal conforme se pode verificar no portal de transparência do referido órgão autor deputado sargento rodrigues em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 5957 2020 turno único requer seja formulada manifestação de apoio as petições que reclamam pelo impeachment do ministro do supremo tribunal federal Alexandre Moraes autor deputado Bartô para encaminhar com sua palavra o deputado Dionio Pinheiro deputado Beatriz Serqueira presidente eu vou encaminhar contrário ao requerimento eu quero aos colegas que compõem aqui o quórum da nossa comissão de administração pública fazer uma reflexão coletiva o ministro do STF Alexandre de Moraes no uso das suas funções enquanto ministro atua como ministro não acho que cabe ao parlamento apoiar petições de impeachment que foram construídas exatamente por discordarem da atuação do ministro do STF quando eu discordo quando o comportamento de uma determinada autoridade não está de acordo com a minha forma de pensar eu não posso transformar isso num desrespeito ao supremo tribunal federal e eu compreendo que a aprovação desse requerimento é um desrespeito completamente sem fundamento ao STF e acho é desmedida uma aprovação de um requerimento com este conteúdo que não é um conteúdo que traz a sustentação de qualquer legitimidade ou ato do ministro que possa ensejar qualquer discussão de impeachment eu estou encaminhando o contrário não vejo razoabilidade numa comissão permanente da casa aprovar ou apoiar pedidos de impeachment de um ministro do STF para encaminhar presidente tem vossa excelência a palavra para encaminhar presidente na mesma linha de reflexão coletiva encaminho meu voto favorável e quero aqui parabenizar o autor o deputado Bartô esse cidadão chamado ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em suas decisões que vem sido proferidas tem se postado como se fosse Deus Deus do Olimpo Deus que manda prender um deputado rasgando a Constituição da República como ele fez com o deputado Daniel Silveira não o conheço nunca vi mas o que ele fez com aquele deputado era dar vergonha e dar nojo a qualquer parlamentar no país porque a prisão fundamentada pelo ministro não se prende deputado seja estadual federal senador da República por simplesmente ferir o ego daquela autoridade foi isso que aconteceu com a prisão do Daniel Silveira está presa até hoje para atender caprichos e ego do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Silveira eu quero aqui deputado Ione trazer a seguinte reflexão a imunidade material e formal prevista dos artigos 53 e 56 da Constituição da República foram julgados na lata de lixo a prisão do deputado ocorreu às 23 horas da noite dentro da casa dele por quais crimes vamos lá talvez deputado Raul Belen ele tenha cometido crime de ameaça sim de infâmia calúnia injúria todos esses crimes em tese ele poderia ter cometido mas qual crime que o deputado Daniel Silveira cometeu para que fosse pedido um mandado de prisão ou para que ele fosse preso em flagrante de um crime inafiançável que é a circunstância que um deputado pode ser preso nenhum nenhum crime foi cometido e ali prevaleceu a vontade do Deus do Olimpo ministro Alexandre de Moraes eu vou repetir presidente a prisão do deputado Daniel Silveira era de dar vergonha era para ter uma manifestação de todo o parlamento brasileiro de todas as assembleias da câmara dos deputados que se ajoelhou se acovardou e eu sei porque se acovardou presidente eu sei porque porque no momento em que o presidente da câmara dos deputados Arthur Lira iniciou tratativas com o Supremo para que aquela prisão pudesse ser relaxada pelo próprio Supremo os processos do Arthur Lira começam a andar no Supremo Tribunal Federal ou seja fica quieto aí senão os nossos os seus processos também andam e aí agachou-se a câmara dos deputados uma vergonha as decisões que vem sendo proferidas pelo ministro Alexandre Moraes do ponto de vista jurídico constitucional ele rasgou eu confesso deputado Ione estava super animado a iniciar uma pós em direito constitucional e o que que eu estudei na faculdade de direito constitucional direito constitucional esquematizado autor Alexandre de Moraes rasgou tudo o que ele conhecia rasgou os direitos e garantias fundamentais mas eu quero aqui trazer um outro ponto deputado Ione deputado Raul Belém deputado João Magalhães quando da prisão a prisão foi tão ilegal tão gritante a ilegalidade porque o o deputado Daniel Silveira não estava em flagrante delito de um crime inafiançado e o que que ele fez no desespero para prender porque era o ego porque o afronto do deputado era com o ministro Alexandre é como um deputado aqui começar a bater num desembargador e o desembargador foi lá e decidir então pra começo de conversa ele era a pessoa sendo atacada ele não poderia decidir enquanto juiz porque o ego tinha subido a cabeça dele agora o que que ele fez eles pedem um mandado de prisão para ser cumprido as 23 horas dentro da residência do deputado qualquer operador do direito sabe que não se cumpre mandado de prisão após as 18 e antes das 6 da manhã porque cumpriu cumpriu por causa do ego cumpriu por causa do ego não é só isso o início do inquérito chamado inquérito das fake news começa já no nascedor errado se a senhora deputada Ione entrar no site do STF agora no seu celular e colocar assim princípio da inércia tá lá a frase no site do STF o que que é princípio da inércia juiz não pode abrir inquérito quem abre inquérito é promotor procurador de justiça procurador federal delegado de polícia civil delegado de polícia federal senhora das autoridades o que que o judiciário fez abriu inquérito então o nascimento do inquérito já é ilegal mas o ministro Alexandre Moraes ele não foi só ministro do STF ele foi delegado de polícia federal procurador federal e ministro não é à toa que o canal Hipócritas fez até um vídeo uma parodiazinha dando conta do ministro indo cumprir um mandado de prisão nada menos nada mais que lá em cima no céu tentando prender Deus eles fizeram uma parodiazinha com o ministro Alexandre Moraes Deus ninguém é Deus supremo é o povo a vontade popular que é através dos seus representantes e não dos ministros do STF se eu fosse falar aqui das atrocidades cometidas por esse ministro eu ficava aqui pelo menos umas 3, 4 horas porque foram muitas atrocidades e não é o fato dele ser ministro do STF que nós não podemos aceitar calar ou que nós podemos ficar aceitando com medo com medo foi o que aconteceu com o Alexandre Silveira eu pergunto a vossa excelência o deputado vai lá e pagou a fiança presidente saiu? não porque o senhor Alexandre Moraes não deixa o fato dele ser ministro e decidir enquanto juiz ministro supremo não dá a ele o direito absoluto a fazer o que ele vem fazendo com a vida das pessoas primeiro abrir inquérito sem poder abrir inquérito segundo porque violar o devido processo legal a ampla defesa do contraditório agora vai lá paga a fiança mas não pode porque você Alexandre Moraes você é Daniel Silveira você atacou a minha pessoa a minha honra a minha imagem e eu estou ferido o ego está ferido então presidente com louvor voto favorável ao requerimento em que pese a própria petição já foi arquivada que infelizmente o senador Rodrigo Pacheco não teve também a coragem de com 3 milhões de assinaturas instaurar aquilo que nós aprendemos deputado Ione chamado freios e contrapesos um poder fiscaliza e equilibra o outro não acontece mais no Brasil o STF passou a invadir competências do poder executivo do legislativo de tudo basta a decisão de Fachin Fachin proibiu as polícias do Rio de Janeiro de adentrar as favelas para combater o crime aí o tráfico falou assim ô maravilha agora eu posso traficar armas drogas agora pergunta se o Fachin determinou a prisão daqueles que estão fazendo o tribunal do crime matando as pessoas dentro do morro carioca continuam matando do mesmo jeito lá dentro lá dentro e eu pergunto como é que o ministro do STF pode invadir a competência do secretário e do governador secretário de segurança pública do Rio e do governador quem tem a competência de falar a polícia entra ou não entra é o secretário de segurança e é o governador não é o ministro do STF e por aí vai as decisões equivocadas atabaioladas atabaiolhadas e também as decisões presidente que violam o devido processo legal cruéis autoritárias de gente que realmente não poderia ter sentado naquela cadeira e exercer a função que exerce portanto meu voto é favorável ao requerimento com louvor a iniciativa do deputado Bartô vamos votar o requerimento que requer seja formulada a manifestação de apoio às petições que clamam pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes as senhoras deputadas e suas deputadas que votam favorável ao requerimento do deputado Bartô permaneça como se encontra com os votos contrários do deputado João Magalhães e do deputado Raul Belém e do deputado Beatriz Serqueira o requerimento foi rejeitado terceira fase de discussão e votação de proposições da comissão tem vossa salença a palavra pela ordem eu entendo eu entendo perfeitamente é igual quando vota que projeto vai extinguir para não conceder penduricários aqui dos mais diversos eu entendo presidente eu queria fazer aqui apenas uma colocação ontem no governador Romeu Zema após uma manifestação de servidores da segurança pública no fechamento parcial vamos votar os requerimentos na sequência eu concedo a palavra a vossa excelência por mim eu achei que tinha ou é terceira fase perfeitamente presidente eu já abri a terceira fase requerimento 10.351 de 2021 eu faria leitura rápida votação rápida de autoria do deputado Beatriz Sequeira requer seja encaminhado diretor-presidente da CEMIG pedir informações sobre quantos e quais projetos de P&D da CEMIG estão votados para a população de baixa renda para a região do Vale de Equitio em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado requerimento 10.352 de 2021 também deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedir informações sobre qual o total dos valores previstos no exercício de 2022 para a execução dos projetos de P&D pela CEMIG em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado requerimento 10.353 de 2021 deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedir providências para que seja retomada e dada continuidade à execução do caráter do projeto P&D D0632 Vereda Sol e Lares diante do seu viés inovador e da importância de seus propósitos e objetivos para pesquisa no âmbito do setor de geração de energia fotovoltaica e de seus benefícios para a região da população atingida do semiárido do mineiro em votação requerimento senhoras deputadas e senhores deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado requerimento 10.354 de 2021 de autoria deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que seja efetivada a liberação dos recursos financeiros previstos e devidos no cronograma de desembolso do projeto P&D D0632 Vereda do Sol e Lares antes da comunicação de suspensão dos repassos em votação requerimento senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento 10.355 doutor deputado Beatriz Sequeira requer seja encaminhado a companhia JEC e a CEMIG pedir providências para que seja efetivada a conclusão da análise e celebração do instrumento jurídico visando a sessão diária não onerosa associação estadual de defesa ambiental e social a EDAS necessária para a implantação da usina fotovoltaico previsto no projeto P&D D0632 Vereda do Sol e Lares em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado requerimento 10.356 deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado a convocação imediata seja encaminhada a CEMIG pedir providências para que seja feita a convocação imediata das entidades executoras do projeto P&D D0632 e representantes do público beneficiário organizado para estabelecimento de um cronograma visando tratativos e avaliações das necessidades existentes para a preparação do plano de trabalho e retomadas as atividades do projeto P&D D0632 veredas do sol e lares em votação para encaminhar presidente em vossa excelência a palavra para encaminhar eu só pedi presidente para explicar aos colegas parlamentares que todos esses requerimentos eles são resultados da audiência pública que foi realizada na semana passada com a presença da direção da CEMIG com os executores desse projeto que é no Vale de Jequitinhonha e essas são informações importantes para dar continuidade e os dois próximos requerimentos eles foram coletivos disponibilizados para todos os parlamentares que dizem respeito a impedir o ingresso de rejeitos nucleares em Caldas que é que está sendo proposto transferir rejeitos radioativos de Interlagos para o município de Caldas também são resultado de uma audiência pública e foram requerimentos coletivos Obrigada Em votação requerimentos senhoras deputadas são os deputados que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado Requerimento 10.357 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada a CEMIG pedir providências para que adote as medidas necessárias junto a Arnel para se necessário obter a autorização de dilação de prazo de vigência de prazo de execução das etapas e dos montantes recursos em condições suficientes para a consecução do projeto do plano de trabalho a ser repartuado tendo em vista que o prazo de vigência do projeto PID encerrará em 8.3 de 2022 Em votação requerimento Os deputados são os deputados que eu aprovo mas como se encontram está aprovado Requerimento 10.358 de 2021 Deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada ao diretor-geral da Companhia de Jardim de Jardim da Comissão Pública para debater para debater os contratos de concessão da Copasa com os municípios e os investimentos realizados pela companhia para regular a manutenção da prestação de serviços Em votação requerimento a indústrias nucleares do Brasil S.A. Deputado Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira André Quintão André de Jesus Celinho Ciprocel Betão Cristiano Silveira Dalmo Ribeiro Silva Elita Elegrilo Dr. Jean Dr. Paulo Dr. Deputado Arte Bechir Graicon Franco Fernando Pacheco Elita Arquino Inácio Franco Leninha João Magalhães Léo Portela Marquinhos Lemos Professor Cleiton Mauro Tramonte Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes Requerça seja encaminhada a indústrias nucleares brasileiras no Rio de Janeiro pedir providências para que abstenha de transferir 1.179 toneladas e rejeito dos materiais radioativos denominados Torta 2 armazenados na unidade da empresa Interlagos para a unidade da empresa em Caldas isso foi matéria no final de semana de um grande jornal não se lembro se foi o Estadão ou a Folha uma matéria de uma página e lá a diretoria da INB salientava que cogitava que o mais propício que seja enviado esse presente para Minas Gerais em votação requerimento as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento também dos mesmos autores é o requerimento das mil quatrocentos de dois mil e vinte e um que requer seja encaminhado à governadoria do Estado de Providência para dar efetivo ao cumprimento disposto no decreto quarenta e um nove meia nove de vinte e três do três dois mil que proíbe o ingresso no Estado de rejeito radioativo tendo em vista eminente transferência de mil setenta e nove toneladas dos rejeitos dos materiais radioativos denominados Torta 2 armazenados na unidade da estatal INB Interlago São Paulo para a unidade da empresa em caudas Minas Gerais conforme audiência da comissão administração pública realizada vinte e um do nove de vinte e um em votação requerimento as senhoras deputadas e suas deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento dez mil quatrocentos e doze de dois de um deputada Beatriz Serqueira requer seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimento acerca das alterações promovidas pelo decreto 48.209 de 18.06.2021 que fez uma restauração no Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais órgão subordinado administrativamente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Evolução Sustentável e criado pelo decreto 26.961 de 28.04.87 a partir da necessidade da integração dos órgãos públicos do setor produtivo da sociedade civil organizada em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento licença paternidade está expressamente consagrado no artigo 7 inciso 19 da Constituição da República de 1938 como um direito fundamental trabalhador direito este estendido aos servidores públicos por força do artigo 39 parado 3 do mesmo texto constitucional sendo que no âmbito da iniciativa privada seu prazo já é de 20 dias corridos assim diante do exposto quanto com apoio dos pares na aprovação deste requerimento em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado também de autoria deputada sargento rodrigues o requerimento 10.431 que requer seja encaminhado a CEMIG pedido de providência para em atendimento a moradores do bairro Jardim Vorado município de Contagem viabilizar obras de iluminação das vias públicas naquela localidade de acordo com o senhor Denilson de Souza Rodrigues proprietário do lote número 2 quadra 2 o bairro recentemente criado necessita congência de obras dessa companhia quanto a instalação de iluminação nas vias públicas bem como nas residências já existentes pois a população que ali reside está vivendo em total escuridão correndo riscos até mesmo quanto a integridade física face ao crescente aumento do índice de criminalidade da região assim na certeza de que o assunto merece pessoal atenção conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento em votação requerimento as senhoras deputadas as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como esse encontro aprovado último requerimento de número 10.439 de 2021 da senhora deputada Rosângela Reis requer que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de assuntos municipais e regionalização para debater os impactos do desmembramento do detran da polícia civil no atendimento da população nos municípios do interior do estado em especial na região do Vale do Aço conforme dispõe o PL 2.924 de 2021 de autoria do governador do estado Romeu Zema Neto em votação requerimento as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que eu aprovam permaneço como se encontram aprovado você dá a palavra para para a consideração pela ordem do deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve na minha fala mas eu não poderia aqui deixar presidente de trazer a esta comissão de administração pública uma matéria que foi publicada ontem contra os servidores da segurança pública policiais civis militares policiais penais bombeiros militares agentes socioeducativos e os seus sindicatos e parlamentares fecharam o detran da gameleira por algumas horas na par da manhã em protesto quanto ao descumprimento da palavra pelo governador Romeu Zema em ter assinado um documento e não ter cumprido com o restante das duas parcelas presidente Zema diz o seguinte com a matéria do jornal Tempo jornalista Thais Mota publicado no dia 4 do 10 2021 Zema condiciona reajuste de servidores da segurança a adesão de minas ao regime de reparação fiscal em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira dia 4 de outubro de 2021 o governador Romeu Zema condicionou a concessão de reajuste aos servidores da segurança pública a aprovação pela assembleia legislativa da adesão do regime de reparação fiscal presidente eu queria deixar aqui bem claro uma mensagem ao governador Romeu Zema governador o senhor não tem nem palavra está aqui essa é a ata a ata que o senhor determinou o secretário planejamento e gestão que assinasse o secretário de governo no dia 22 de novembro de 2021 quando depois de um ano negociando nós deputados sindicatos associações assinamos essa ata essa ata está assinada essa ata o governador Romeu Zema se compromete a dar uma parcela de 13% de recomposição de perda inflacionária em julho de 2020 20 12% em setembro de 2021 12 setembro 12% em setembro de 2022 governador como é que o senhor venha público condicionar a aprovação do regime de reparação fiscal para conceder a recomposição da perda inflacionária primeiro quando o senhor assinou essa ata quando o senhor mandou o secretário assinar essa ata no dia 22 de novembro de 2019 já existia as liminares em relação a dívida de Minas Gerais com a União lá no STF já existia a possibilidade de um liminar cair segundo o projeto de recuperação fiscal foi encaminhado para essa casa no dia 10 de outubro de 2019 portanto havia quase dois meses que o regime de recuperação fiscal já estava aqui quando o senhor assinou a ata aí o senhor faltou com a palavra roeu a corda faltou com a verdade descumpriu não teve palavra e agora vem ontem na primeira manifestação que os servidores fazem novamente o senhor vem me solta mais essa conversa afiada governador servidor público civil e militar não pode ter um governador que não cumpre a palavra que não honra com a sua palavra se o senhor desonrou a própria palavra em um documento escrito comparado de matéria publicada pelo jornal o tempo mas eu vou aproveitar esse espaço presidente porque essa comissão aqui também vai aparecer nesse projeto o projeto de recuperação fiscal o PL 1202 de 2019 se for aprovado por essa casa destrói as carreiras dos servidores públicos servidores públicos civis e militares de todo o estado do legislativo do judiciário do ministério público do tribunal de contas da defensoria pública e do poder executivo então você que é servidor público civil ou militar que está nos ouvindo nesse momento mande e-mail para o seu deputado ligue para o seu deputado se o projeto de recuperação fiscal regime de recuperação fiscal for aprovado para a Assembleia é o fim das carreiras quinquênio bienio progressão na carreira de todas as formas ADE promoção por tempo de serviço ou seja tudo aquilo tudo aquilo que o servidor poderia ter de progressão ou promoção é o fim durante nove anos então governador o senhor tem o mais respeito com os servidores públicos civis e militares não venha falar mentira publicamente como foi essa matéria do jornal O Tempo em sua declaração mentiu novamente é feio governador o senhor ocupa um cargo público se o senhor fazia isso no setor privado tudo bem se o senhor mentia lá já era ruim já era feio mas enquanto governador do estado o senhor tem que honrar a palavra detalhe senhores e senhoras servidores públicos civis e militares o fato dele dizer que ele também fará a recomposição da perda inflacionária não existe nada na lei que o obrigue porque ele já está descumprindo a própria constituição que prevê que é assegurada a revisão geral anual prevista no inciso 10 artigo 37 da constituição da república governador servidor público não é tão bobo quanto o senhor imagina o servidor público seja ele civil ou militar tem emprestado um serviço relevante o próprio governador tem a cara de pau não tem outra palavra não tem a cara de pau de pegar um rádio da viatura da polícia militar dizer olha aqui é o governador Romeu Zema vocês estão de parabéns estão reduzindo os índices na idade de violência bacana governador elogio não enche barriga não faz a compra do mês não paga aluguel não paga a prestação do carro da casa não compra remédio para os filhos para a esposa não paga uma consulta médica elogios governador nós já estamos cansados de ouvir as forças de segurança pública tem prestado um serviço extraordinário mas o senhor o senhor pare de fazer isso pare de ocupar as redes rádio isso é coisa sabe de que governador de um 7-1 isso é ação clássica de um 7-1 eu elogio falo bem faço o meio de campo faz ali o chamado network bacaninha e depois não dou não concedo a reposição da perna inflacionária governador Romeu Zema o senhor não tem palavra para admitir para os servidores públicos de Minas Gerais e cumprida a finalidade da reunião desejamos a todos uma boa tarde e saúde para todos a presidência agradece a presença determina a lavatura da ata em seus trabalhos e aí e aí Obrigado.